Bom dia, esse é o meu 69º vídeo, haha Funny Number, e existem dois motivos do que eu tô fazendo nesse vídeo, o primeiro obviamente porque é o Funny Number, uma oportunidade única, e o segundo é porque eu queria falar um pouco sobre o assunto, o que vai ser do meu canal se a FNF morrer? Eu fiquei pensando nisso porque o meu canal cresceu e ainda continua sendo focado em conteúdo de FNF, e o jogo agora tem uma fase bem ruim, alguns mods sendo descontinuados ou deletados e a comunidade ficando tóxica, fazendo com que as pessoas percam o interesse no jogo, que sucessivamente pode fazer o jogo morrer, que nem Undertale. Ambos os jogos são bons, a gameplay é interessante e diferente, mas Undertale morreu, entre aspas, bem rápido, porque a comunidade ficou muito tóxica depois de um tempo, e por causa disso, eu sinceramente acho que FNF também não vai durar mais do que dois anos, eu não acho que o jogo vai durar o tempo que os developers pediram que o jogo ia ficar pronto, e se o jogo morrer mesmo, o meu canal também vai, certo? Talvez, porque é impossível prever o futuro, o jogo pode ir muito bem depois desse vídeo, esses dois anos, em vez do jogo morrer, pode ser um jogo que ainda tá no hype, um jogo de ritmo fixo, pra quem quiser começar a jogar, por exemplo, o Oso, porque desde quando o Oso foi lançado, ele tá na história dos jogos de ritmo, então eu diria pra você aproveitar mais, enquanto o jogo ainda tá famoso, aproveita que tem muita gente jogando Funk Friday e vai jogar lá também pra você melhorar, porque o jogo é bom, mas pode acontecer o que aconteceu com muitos, eles vêm e depois vão, e era só isso que eu queria falar, um vídeozinho curto e reflexivo pra mim mesmo, é isso, tenha um bom dia.